Pagou? Tem que pagar ela ali, ó Ah, tá, peraí, já pagou? Calma aí, calma aí, o pessoal quer fazer concurso de cantada Que sério? Com quem? Tem uma menina disponível pra participar Qual é o seu nome? Mariana Mariana? Mariana A gente vai fazer... Você é de maior? Ela é, ela é Tá rolando aqui Ó, não consigo fazer nada Ó, pra participar Cantadas e você vai avaliar pra falar se são boas, tá? Tá bom Qual é o seu nome? João Vamos ver se você é bom de cantada Ela vai falar se a sua cantada foi boa ou não, beleza? Pode mandar? Manda Ó, seus olhos são bonitos, mas eu prefiro os meus Porque sem meus olhos eu não consigo ver os seus Caralho Ei, fala, fala Foi ruim, foi boa, foi boa Achei bem merda Beija, beija Achou merda Ela não gostou Merda Ela não gostou Não Se ela não gostou disso, ela vai gostar do quê? Se fudeu, se fudeu, vai pra lá, vai pra lá Perdeu, se fudeu Perdeu, perdeu Não, mais uma Ah, mano Pode ser mais uma tentativa? Mais uma, mais uma Qual é o seu nome, cachorro? Matheus, Matheus Matheus Manda aquela cantada pra ela pra ver se ia rolar Gato, poucas ideias, te achei gato, quero te beijar É isso Nem ouvi É isso e só O que você falou? Te achei gato, quero te dar um beijo É isso Ó, porque não Muito fraco, muito fraco Muito fraco Não tem nem ideia Esse é Não tem ideia, nem ideia Mas último, 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 último É porque eu adorei ela, que ela é negra, foda-se Último, última chance Ó Sabe por que a Mona Lisa é o quadro mais famoso do mundo? Porque não é possível colocar a sua beleza em um quadro só Pega a estileira do menor Mona Lisa? Pelo amor de Deus, arte? Não Arte? Não Arte não Vocês são muito ruim A novinha não aceita nada A novinha não aceita nada Olha que bonitão, olha azul É verdade, é verdade Não aceita arte, não aceita porra nenhuma Não aceita arte Não aceita o cara Não aceita um artista Não aceita alguém direto Você foi direto? Não, eu fui muito direto Ele foi perfeito Você foi perfeito Vocês gostou? Gostei Celo que foi representado Nós tá com vocês, mano Tamo junto Nós tá com vocês Tamo junto É nóis, caralho Parazém Esse foi o quadro Cantadas no carnaval do podpá de São Paulo, capital, a terra das notas É esse é o nome do podpá de São Paulo, capital das notas, capital das notas, terra da garoa É isso Agora vamos tentar traçar outro plano, outra meta aí Sim, por quê?